E aí pessoal, terça-feira, 7 de outubro de 2014, ponta da praia Santos, uma noite de primavera, uma temperatura super agradável nesta noite aqui em Santos. Olha só que legal, né? As pessoas aqui, bem pertinho da gente, já de cara tem o quiosque de água de coco. Tem vários, né, quiosques, restaurantes que vendem água de coco e sanduíches em geral. O pessoal aqui tá curtindo, olha só, são 10 horas da noite. Olha só, quanta gente a gente vê na praia. Olha só que legal, o pessoal jogando bola. Ali tem o pessoal ali uniformizado, né? Também fazendo atividades físicas. Aqui tem umas redes de vôlei, né? Pessoal aí, aproveitando um pouquinho dessa noite aqui em Santos, afinal de contas, o tempo, a noite tá bem convidativa assim pra um esporte, pra um passeio, mesmo até passeio assim pertinho da água no mar. É muito legal, né? É isso aí pessoal, um pouquinho da cidade de Santos pra você nesta noite. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Obrigado.